Boa noite e voltamos aqui com a previsão estendida por nosso canal domingo, segunda e quinta comigo, segunda, quarta e sexta com o Peter. Se inscrever e acionar o sininho, tem os diversos vídeos, tem o dele feito hoje, os nossos três à tarde, o canal dele também. Então se inscrevam, acionem o sininho, compartilhem e divulguem suas redes sociais. Mas antes vamos ao nosso sessão de abraços. Vamos ver aqui. Então aqui. Brasil, Paraíba, João Bezerra. Leila Souza Santana, Maracax, Bahia. Ivanildo Santana do Matos, Rio Grande do Norte. Abraço para Manuel Vitorino, Bahia. Abraço para Jacobina. Everaldo Merses, abraço para Cláudio Pintadas, Bahia, o irmão dele. Alô para Teinha do Leite Sertão, Paraíba. Quem mandou foi a Arimatéia Fernandes. Abraço para São José do Rio Grande, Bahia. Giovanni Lima, Santa Maria do Cambucá, Pernambuco. Flávio Francisco da Silva, Jaguarariri, Bahia. Brumado Bahia, Anderson Monteiro. Marcelo Araújo, Cacerengue, Paraíba. Abraço a Irecê, quem manda foi Jaqueline. Vai vir chuva por aí, logo, logo. Abraço a James Loyola, Formosa da Serra Negra Maranhão. Teve o Alisson do Curaçaque, mandou um abraço para a mãe dele. Nem precisa anotar. Aqui, lá, toda hora está mandando. Então, um abraço para todo mundo que acompanha a gente, que a gente tenha com boas notícias, que é o que está vindo aí para o pessoal do Nordeste. Olha que mapa bonito do Nordeste. Continua avançando a chuva. Como a gente falou no primeiro vídeo, a chuva, essa semana, hoje, amanhã, terça, quarta, vem de maneira bem tímida por aqui. Já estava chovendo agora aqui nessa região da Bahia. Alguns pontinhos aqui, alguns pontinhos ali. No Maranhão, coisinha pouca aqui, nessa parte de Minas. Na terça e quarta, não muda muito, até quinta. Quando chega sexta para frente, começa a avançar a umidade, pegando toda essa região aqui. Isso aqui vai avançando à medida que a gente avança para dentro de outubro e, principalmente, em novembro. Então, vamos ter bons volumes de chuva aqui em praticamente todo o estado do Maranhão, principalmente o centro-sul. Bons volumes de chuva no Tocantins. Muita chuva aqui no norte de Minas, Brasília, Goiânia, toda essa região. Pode considerar o seguinte, desse tom marrom até aqui, é chuva forte, é bem forte. Então, não se importem tanto com tantos milímetros. É chuva realmente com um volume bem expressivo em toda essa área aqui, do centro do sul da Bahia, toda a parte sul, sudoeste, extremo sudoeste da Bahia, da Chapalha Diamantina para cá. Começa a vir boa chuva aqui para a região de Irecê, Morro do Chapéu, aqui no Recôncavo Baiano. E mesmo aqui, nessa área aqui do norte e nordeste da Bahia, essa área aqui, esses tons de vermelhos aqui, é chuva de moderada, aqui nessa região moderada forte, e aqui fraca a moderada. Então, vamos ter um bom volume de chuva, mesmo aqui nesse norte da Bahia, que está tão sofrido pela água, assim como aqui em volta do Lago de Sobradinho, Juazeiro, Petrolina, toda a divisa com o Piauí, aqui até quase a divisa com o Ceará, toda essa região aqui que pega a Feira de Santana. Aqui vai ter Jacobina, vai ter Canudos, vai ter Guingingue, vai ter aqui Rio dos Pires, Seabra, aqui a região do Irecê, enfim, toda essa parte aqui da Bahia vai chover. Só esse cantinho aqui, a região de Paulo Afonso, é que chove menos, mesmo assim, é uma chuva que vai começar a melhorar bem de final de outubro e decorrer de novembro. Talvez esse cantinho aqui ainda seja um pouco arriscado começar algum plantio. Nessa parte aqui na metade oeste da Bahia, a metade sul da Bahia, essa área central, região de Irecê, até próximo aqui ao Lago de Sobradinho, o Recôncavo Baiano, o litoral sul da Bahia, já dá para começar a pensar e iniciar o plantio da safra normal de verão. Sempre tem risco da chuva, de repente, falhar em uma outra região, mas aqui é difícil que não venha, pelo menos, se vier metade do que está indicando aqui, já é uma boa chuva nessa área em 46 dias. Aqui na região de São Luís também, área de Teresina, grande parte do Piauí, toda a área de produção de grãos aqui do Mato Piba também, tem uma região muito boa de produção, o oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí. Começa a avançar aqui no sertão de Pernambuco, até aqui, até metade oeste do sertão de Pernambuco, o centro-sul do Ceará, a parte oeste do Ceará, inclusive aqui Crateus também. Aqui essa parte norte do Ceará aumenta a chuva, ainda não é aquela chuva ideal, mas já começa a ser uma chuva quase plantadeira. Aqui continua essa parte leste do Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, área central da Paraíba, área central aqui do sertão de Pernambuco, e até um pedacinho aqui da Lagos, essa região aqui começa a virar um pouco, ainda é pouca chuva, nessa área aqui é coisa de 30 a 60 milímetros de chuva, não passa muito disso. Resolve o problema da hastiagem? Não. Dá para plantar com segurança? Muito pouco, é muito arriscado, talvez alguma cultura bem seca. O extremo oeste da Paraíba tem uma chancezinha de já ter uma chuva um pouco mais próxima de uma chuva agrícola, assim como o leste da Baía da Borborema também, da Paraíba. Essa área aqui onde foram enterrados as cabeças de burro continua ainda com um problema. O que significa isso? Aqui no sul, pelo menos uma parte aqui do sul, quando nada dá certo, é como se alguém enterrasse uma caveira, uma cabeça de burro no terreno ali do local, para aquele local ali não produzir nada, não dar nada certo, seja o que for. Quando é muito grande, a gente diz que foi enterrado um rebanho inteiro, porque nada que se faz ali não dá certo. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Parece que foi enterrado um rebanho de cabeça de burro aqui, que não tem jeito de a chuva vir ajudar. Por quê? Claro, não é por causa disso, né? São fatores que esse ano o Atlântico aqui vai começar a ajudar, então está indicando que essa região aqui, em relação ao ano passado, vai ser melhor. Se vai ser a ponto de dar uma boa chuva, isso aí é só o tempo para dizer. Mas aqui está começando um pouco mais cedo também. Então, à medida que for chegando novembro para dezembro, começa a melhorar essa região aqui. Esse leste aqui do Nordeste, o leste do Rio Grande do Norte, o leste da Paraíba, leste e sul de Pernambuco, grande parte do Alagoas, Sergipe, essa região aqui também tem chuva moderada, pontualmente forte, à medida que avança para o Agreste, sertão diminui, mas fica uma situação razoável aqui. Então, preocupa só mais essa parte aqui, que pega um pedacinho do Alagoas, essa faixa central do Pernambuco, a faixa central da Paraíba, grande parte do Rio Grande do Norte e esse leste aqui do Ceará. Essa área aqui continua ruim para qualquer tipo de agricultura. Vai ajudar essa chuva? Vai. Vai começar a melhorar alguma coisa da Caatinga? Vai. Alguma coisa da pecuária? Vai. Mas para plantar, produzir milho, feijão, abóbora, sorgo, essa aí já demora um pouquinho, a não ser que a pessoa queira arriscar levemente. No extremo oeste da Paraíba, dá uma melhorada. No centro oeste de Pernambuco, dá uma melhorada. No sul e centro-sul do Ceará, divisa com Piauí, dá uma melhorada. Nessa área aqui do Ceará, ainda exige muita atenção, não é muita chuva. Piauí como um todo, principalmente essa parte aqui, aumenta muito a chuva nos próximos dias e grande parte da Bahia. Observem que está dando uma área grande de chuva nessa região aqui. E aqui no norte de Minas também, começa aos poucos a espalhar mais a chuva. Eu acredito que o pessoal vai perceber bem isso aí do final dessa semana para frente. Agora observem a anomalia. Azulão praticamente o nordeste inteiro. Mesmo aqui, tem um bom tom de verde, significa o quê? Que pode chover razoavelmente acima da média. Porém, a média nessa região aqui é baixa. Coisa talvez de 20, 30, 40 milímetros. Então vai chover 60, 70? Resolve o problema? Não. Mas pelo menos é melhor do que nada. Aqui dá uma boa chuva e principalmente em toda essa área azul do mapa aqui, que pega essa grande área do nordeste, Minas, Goiás, Tocantins e Pará, vai ter um bom volume de chuva ao longo de outubro, novembro, que tudo sinaliza que pode dar uma boa situação para a produção. São chuvas com uma certa regularidade. Pode ter momentos de 8, 10, 12, 15 dias em alguns pontos aqui até que possam ficar sem chuva. É difícil ter algum veranico um pouco mais prolongado, pelo menos agora em outubro, novembro, começo de dezembro, nessa região. O risco de ter alguma estiagem um pouquinho mais prolongada não é zero. Tem, mas é pequeno. E nessas outras áreas aqui ainda tem que esperar mais um pouquinho, mas já está melhorando também. Mas grande parte do nordeste terá uma melhora. Aqui no reservatório de Sobradinho vai ter um bom reforço da água vindo aqui de Minas e que vai cair aqui também, melhorando bastante a condição do Chico. O Rio São Francisco que depois pega e vai sair ali naquela, acho que é aqui na divisa de Alagoas com o Sergipe. Então nós vamos ter uma situação boa aqui na bacia do Rio São Francisco. Melhora aqui também no litoral sul da Bahia, a área da Serra da Chapada e Amantina, o oeste da Bahia. Então de maneira geral você vê que está melhorando o mapa. Se confirmar 70, 80% dessa tendência já está uma situação muito boa em termos de chuva. Na temperatura, o mesmo reflexo. Friozinho, menos quente na parte oeste do nordeste e um pouquinho mais quente aqui. E aqui, o Atlântico também refletindo a 2 metros de altura em cima da água indicando o mais quente. Então tudo isso aqui, todo o contexto geral do nordeste está indicando uma situação boa de início de estação chuvosa com a chuva se espalhando pela região nordeste. agora em outubro, novembro, começando aqui por toda essa faixa aqui dessa região indicando aí uma boa situação. Poderemos ter até eventos significativos de chuva não impede de ter, que nem eu sempre digo, 8,80. Sai de um período extremamente seco e daqui a pouco com algum enchente, com algum problema de sangramento forte, de açude, enfim, coisas do tipo. Ficar também um pouco atento nessas situações. Na hora que começar a chover com mais gosto ela pode até incomodar. Então vamos ter aí uma boa situação de chuva em grande parte do nordeste. A preocupação agora é essa pequena faixa aqui entre o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e um pedacinho aqui da Lagos, que vai ter chuva, mas bem menos. Como podem ver, a situação do nordeste para os próximos 46 ou até o final do ano está indicando uma situação boa. Acredito que dezembro deva também estender essa melhora. Tudo graças à situação do contexto geral. Laninha, o Atlântico mais aquecido no litoral, o Atlântico mais frio na região aqui do Atlântico Sul e outros fatores que a gente olha no mundo para dar uma ajuda nesse sentido. Então, por enquanto, o quadro geral é favorável ao nordeste e desfavorável ao sul. A Laninha é o ninho, está no Cone Sul, os vídeos sobre ela. Então, não deixe de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos, canal do Peter também. Sempre lembrando, aqui é mais voltado para Santa Catarina e vizinhos. Aqui é mais voltado para o Brasil. Então, um abração a todos. Espero que tenham gostado, com certeza gostaram. e a gente volta na quinta-feira, daqui uma até a Ronaldo Coutinho.